aqui ó, por aí, vai pra filmar, tá filmando, aqui ó, chai, soldados, vou te ensinar pra você como é que você rouba uma galinha, viu, vou ensinar pra você como é que você rouba uma galinha, vou pagar a lanterna, vou pagar a lanterna, vou te ensinar, vem cá, ó, ó, primeiro, primeiro, cê pega, dá uma olhada no meu castado, ó, ó, cê viu o tanto de galinha aqui, eu vou roubar essa aqui, ó, vou pegar essa aqui, ó, certeza? Aqui ó, vou desligar a lanterna, Vou pôr ela na minha boca Ó Ó Vou lhe dar uma perna Iluminei no oi dela Tô indo, ó Tô indo Tô indo Tô indo Pus ela na boca Pus ela na boca, não pus? Aí, ó Ó Tá filmado ou não tá? Tá filmado ou não tá? Essa porra Eu roubei ou não, velho? Pera, deixa eu ver só Justo Justo Você gastou um minuto e 35 Ó Vou pôr ela no lugar Vou pôr ela no lugar Uuuu Faça, né? Faça Arruma aqui, meu, no jeito Tira a foto Agora não sei se gravou, né? Aqui tem pôr pior, você quer saber Vambora Tô indo, eu vi que não se gravou, né?